Eu sou Isabela Bablumina, fundadora da Embody Wellness, uma empresa de bem-estar que tem sede em Nova Iorque e Rio de Janeiro. Pessoal, estou muito empolgada em anunciar o lançamento do nosso novo canal de bem-estar da Embody Wellness, chamado As Doses de Wellness. A ideia desse canal não é para bombardear você com mais informações sobre as últimas dietas, pílulas mágicas e programas de fitness. E sim, trazer até você o conhecimento e inspiração para você fazer aquele pequeno passo para uma vida mais saudável, para uma vida mais prazerosa e para uma vida saudável que faz sentido para você. Iremos trazer até você conhecimento de profissionais de diversos campos relacionados ao bem-estar. Por exemplo, dança, yoga, culinária, alimentação viva, sexualidade, mudança de comportamento, diversos temas que eu tenho certeza que você tem interesse em descobrir e aplicar a sua vida. Gostaria de chamar todos vocês a se juntarem ao nosso movimento de bem-estar guiado pelo prazer e assistir o nosso canal As Doses de Wellness. Gostaria de chamar todos vocês. Legenda Adriana Zanotto